Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer vai reforçar o combate ao bullying nas escolas. Os detalhes nós vamos saber com a repórter Gabriela Noronha que fala ao vivo com a gente. Olá Gabriela, boa noite para você. Olá Roberto, boa noite. Uma boa noite a todos. É isso mesmo, o texto foi sancionado pelo presidente Michel Temer nesta segunda-feira e altera a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Pela nova lei, as escolas deverão adotar medidas de conscientização, prevenção e combate à violência. O projeto também determina que as instituições adotem ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. Em nota, o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, avaliou que a mudança na lei representa um avanço nas escolas de todo o país. A nova lei deve ser publicada amanhã, terça-feira, no Diário Oficial da União. Volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, muito obrigado Gabi pelas informações. Estimular o hábito de poupar e esclarecer a população sobre as melhores ferramentas para investir o dinheiro. Esses são objetivos da Semana de Educação Financeira, promovida pelo Banco Central, que chega à quinta edição. São mais de 4 mil ações presenciais e online, entre elas um curso de formação em educação financeira para professores. É preciso ter muito para investir? Não sou capaz de administrar meu próprio dinheiro. Com mais de 760 mil inscritos no canal do YouTube, Thiago se dedica a desfazer esses tipos de mitos que envolvem a relação com o dinheiro. O tema de hoje é como investir corretamente com pouco patrimônio. Vamos lá. Na plataforma, fala com pequenos e grandes investidores e com quem ainda nem começou, mas já sabe que precisa tomar uma decisão em relação às finanças. A gente precisa se conscientizar, porque se a gente não se conscientizar desde cedo, a gente vai ter o tempo jogando contra a gente. E talvez o fator mais importante das aplicações financeiras não seja o quanto você guarda o dinheiro e nem qual a rentabilidade do seu dinheiro, mas sim o tempo. Todo mês, Natália explica para cerca de 8 milhões de pessoas que investir não é um bicho de sete cabeças. Ela tem canal no YouTube, programa de rádio e página na internet. Digamos que você tem mil reais e você quer saber se vale a pena deixar esses mil reais no Tesouro Selic, sendo que você vai usar daqui a dois meses, por exemplo. Esses mil reais na poupança daqui a um mês vão ser mil e seis reais e cinquenta centavos. O acesso é livre e de graça. O público, que já foi majoritariamente masculino, é formado hoje por 55% de mulheres. A mulher, ela já tem aquele papel da chefe de família na hora, não, vamos comprar este carro. Tanto que tem várias ações de marketing voltadas para as mulheres, porque elas tomam a decisão da compra. Mas essa questão da mulher como protagonista do investimento, ela está começando e ela está ficando cada vez mais forte. E investir é um passo adiante para quem já tem educação financeira. Até o próximo final de semana, quem não se sente à vontade quando o assunto é dinheiro, tem a oportunidade de participar da quinta semana nacional de educação financeira. Serão mais de quatro mil ações, como palestras, oficinas e cursos em várias cidades brasileiras e também pela internet. Tudo de graça. Se falar em dinheiro é falar em educação, as escolas também não podem ficar de fora. O presidente do Banco Central lembrou que o tema está presente na nova base nacional comum curricular para o ensino fundamental, homologada no final do ano passado. A BNCC apresenta a educação financeira como tema a ser incorporado profissionalmente de forma transversal e integradora aos componentes curriculares na escola. São diversas as possibilidades de integração da educação financeira e da educação econômica as áreas de conhecimento constante da base curricular. A Associação de Educação Financeira do Brasil desenvolveu, em parceria com a TV Escola, um curso para formar professores em educação financeira. São mais de 40 horas de conteúdo, de graça e disponível na internet. O professor, por meio da formação, ele se habilita, se auto habilita, se torna um cidadão mais consciente, mais saudável e tem ali instrumentos para aplicar aquilo no cotidiano da sua sala de aula. Então o professor não vai precisar inventar absolutamente nada. Há planos de aula, há referências na bibliografia, olha, aqui você combina com esse tópico da sua disciplina. Então o caminho pedagógico, o percurso pedagógico é muito claro. O cidadão que não tem problemas de dívida, que consegue gastar menos do que ganha, ele acaba realmente melhorando a sua qualidade de vida, da sua família. E aí a gente acredita que isso também ajuda a economia do país a se desenvolver. Para acompanhar as informações sobre a Semana de Educação Financeira, é só acessar a página do evento. Já os professores que quiserem participar do curso sobre educação financeira, precisam acessar a página Vida e Dinheiro. E agora, para quem quer aprender a gerenciar o próprio negócio, vender pela internet e resolver problemas em momentos de crise, a dica é participar da Semana do Microempreendedor Individual, que vai até o dia 19 deste mês em todo o país. Ao perder o emprego, o Hedgley decidiu se reinventar. Virou um microempreendedor individual e resolveu abrir uma lanchonete no Distrito Federal. Mas, antes, se inscreveu para participar de palestras que o SEBRAE oferece na Semana do Microempreendedor Individual, que vai até o dia 19 deste mês em todo o país. Vamos estar adquirindo conhecimento para poder, pelo menos, dar uma respirada e ter esperança do negócio dar certo. No Distrito Federal, há cerca de 130 mil microempreendedores individuais. Aproximadamente 8 mil deles devem passar aqui pela Semana do MEI. E 3 mil irão se capacitar em cursos como Finanças, Gestão e Marketing. Aproveitando essa Semana do MEI, é para que ele possa vir aqui e se capacitar em temas como como gerenciar seu negócio, como vender pela internet, como vender em momentos de crise. Ou seja, tudo para a gestão do seu negócio, para que ele se fortaleça e continue no mercado mais registrado, licenciado. Em todo o país, são 7 milhões de microempreendedores individuais. Empresários autônomos formalizados com até um empregado e faturamento de até 81 mil reais por ano. Ao se regularizarem, eles passam a contar com benefícios previdenciários, podem acessar crédito e emitir nota fiscal. E as palestras, oficinas e consultorias oferecidas durante a Semana do MEI são importantes porque levantamento do SEBRAE mostra que 77% dos microempreendedores individuais nunca fizeram capacitação em Finanças e 50% registram os gastos em papel. A costureira Cristiane, que é MEI desde 2013, sabe disso. Principalmente para mim ter os direitos que o INSS garante, assim como eles me explicaram quando eu vim para cá. Eu achei muito importante isso, contribuir. Você registrado, você tem todas as condições previdenciárias, você pode ter um funcionário, você pode estar fazendo crédito, porque você tem um CNPJ, você é uma empresa, você tem dignidade e legitimidade para praticar e estar no mercado. E agora um lembrete, os microempreendedores individuais têm só até o dia 30 deste mês para fazer a declaração anual do Simples Nacional. Quem não cumprir o prazo pode pagar multa, além de perder o direito a benefícios da formalização. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Até a próxima.